A nossa vida cristã já transformou o nosso jeito de ser, pensar, sentir, agir e falar? No evangelho de hoje Jesus faz um alerta aos sumos sacerdotes e anciãos do povo dizendo que as prostitutas e cobradores de impostos iriam precedê-los na entrada do reino dos céus. Jesus salientou a força do arrependimento, da mudança de vida, dos que viviam na prostituição ou usurpando o dinheiro do povo e fez um paralelo com a vida dos que se protegiam com as vestes religiosas mas não tinham os corações voltados para a verdadeira conversão. O alerta serve para todos nós que nos dizemos cristãos. A nossa pertença gera mudança no nosso jeito de ser, pensar, agir. Por amor ao evangelho somos capazes de defender a vida dos inocentes mas também das escórias da humanidade. Para nós cristãos a defesa da vida não pode ser seletiva. Todas as vidas importam, pois são filhos e filhas de Deus. Difícil, não é? Mas são as exigências evangélicas. Jesus não obrigou ninguém a segui-las. Ele convidou. Mas para os que aceitaram, a graça divina nos auxilia. Santo Agostinho dizia que até para reconhecer o pecado o ser humano precisa estar movido pela graça de Deus. Peçamos ao Senhor isso. Que o nosso cristianismo não seja mera hipocrisia, vestimenta que utilizamos para nos sentir melhor que os outros. E se por acaso a vaidade espiritual vier a tomar conta de nosso coração, lembremos-nos do evangelho de hoje. Os que julgamos estar perdidos poderão estar bem à nossa frente, pois pode ser que eles estejam sendo mais sinceros diante de Deus do que nós. Obrigado.